A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Moradores da localidade do Butiá, no interior de Itapes, tentam, desde o início dessa semana, remover uma vaca morta da beira da estrada que liga Itapes à Barra do Ribeiro. Segundo o proprietário do animal, ele não tem condições de fazer a remoção para um local adequado e teria procurado a Prefeitura Municipal para que o ajudasse a solucionar o problema. Aconteceu que morreu uma vaca ontem e a vaca já estava morta. Em poucos minutos a vaca inchou. E aí eu não tenho condições, não tenho um trator, não tenho uma reta. A gente não tem condições e é obrigado a enterrar. Aí a gente procurou um lugar que a gente achava que era certo, que era a Prefeitura. Aí em todos os setores lá, e só o que nós recebemos é um não. Que não tem condições, porque a máquina, tem duas máquinas estragadas, só tem uma boa. E ele sabe dizer que não. Nós fomos no meio ambiente, na parte da agricultura ali, o pequeno agricultor. O que eles disseram ali? A mesma coisa. Tudo a mesma resposta. Inclusive foi comunicado, o prefeito, o Silvinho, disse a mesma coisa, que não tem condições. Não, aí a gente disse que ia correr atrás. Aí a gente procurou a promotoria pública. Eles disseram que ia comunicar. Que o certo é que a Prefeitura tem que tirar. A Prefeitura disse que nós procurassem o direito. E aí então o direito que nós procuramos foi a promotoria pública. Inclusive eu que estava naquela declaração que eu te entreguei. E com essa declaração aqui, então é que nós estamos chegando aqui. Até a TV Lagoa. Eu acho que é obrigado, porque a gente paga os impostos, paga tudo em dia. E a gente, quando precisa, na hora de assumir uma Prefeitura, um prefeito, um vereador, procura, vota, abraça, aperta a mão. Aí depois que eleita, esquece. Ou seja o pequeno agricultor, o agricultor, tudo esquecido. Em contato com o secretário de obras do município, mesmo informou a nossa redação que em virtude de problemas mecânicos em duas retroescavadeiras e o trabalho realizado por outra máquina, em localidade distante do solicitado, até a quinta-feira deverá ser feita a remoção do animal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti